1, 2, 1, 2, 3 Em um dia, em cem Em um dia Eu me sinto tão mal com essas conversas, nunca sei o que dizer Mas a gente se fala uma hora dessas quando eu puder me entender É que assim eu me enrolo, eu fico sem ação, sem ação, sem ação Ah, se você soubesse ao menos a minha confusão Essas vidas me estragam o dia e o seu também Por mim eu não perdia, nem um dia em cem Nos meus sonhos você que aparece, ninguém mais do que você Mas às vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer Acho muito difícil, eu não consigo entender A distância entre as coisas que eu penso e sinto por você Essas vidas me estragam o dia e o seu também Por mim eu não perdia, nem um dia em cem Oh, 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 oh Oh, oh, oh Eu me sinto tão mal com essa conversa, nunca sei o que dizer Mas às vezes a gente diz coisas que eu custo pra esquecer Acho muito difícil, nem um dia em cem Acho muito difícil, nem um dia em cem Eu não consigo, nem um dia em cem Eu também O menino eu não perdia Nem um dia em cem Oh, 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 oh Nem um dia em cem Oh, oh, não, oh, não Meio de sei Oh, não, 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 não Meio de sei